Meu querido sócio aqui, meu patrão aqui, Maurílio, Maurílio Knop. Maurílio Knop. Knop, Knop. Eu acho que, não sei, Maurílio, fala, acho que não pronuncia o K, não. Knop. Eu acho que é Knop. Knop. Opa, Guguelda, comprei duas camisetas da Aerocast. Oh, você tem muito bom gosto, meu querido. É da Aerocast, da tua linha. Ah, eu anotei aqui, então você já vai ler, né? Fiquei impressionado com a qualidade topzera, né? É muito boa, Maurílio. Não é garganta de vendedor, não. Tecido é topzera mesmo, meu brother, topzera. É top mesmo. Não, toledano, capricho. Tamanho adequado, tecido bom e estampas brancas, top 100. Obrigado, meu querido. Fico feliz que você tenha curtido a nossa linha da Aerocast. Vou até aproveitar e fazer jabá. Estampas bacanas. Não, estampas lindíssimas. Você falou brancas? Ah, é bacana essa brancada. Gente, vocês desculpem. É sério. Eu fui loucurista essa semana. Que moço, não. Eu tenho astigmatismo, mas ele tá ok, ele tá de boa. Mas o meu grau já venceu. Esse óculos aqui tá gasto, entendeu? Então, eu tô com dois graus de diferença do que eu deveria estar. Então, fica de chacota pra essa moça bonita, mas depois a gente se resolve assistindo os cortes. Mas enfim, desculpa. Estampas bacanas, top 100, é isso mesmo. E eu ia tentar fazer uma propaganda, bem, das camisetas já, já que estamos falando delas, elas aqui, ó. Que bonitinho. Camisetas Aerocasts, meus amigos. Estão aí à disposição na aerocaststory.com.br. E este mês é o mês de aniversário. Olha só! Meu pai estaria fazendo 77 anos se estivesse vivo. E minha avó, quase em aniversário do mesmo dia, dia 7. Estaria fazendo 103. 103, nossa avó. Minha avó é de 19, 102 anos. Minha avó é de 30, 102? 102 anos. Os dois nasceram no mesmo dia. Minha avó faleceu agora dia 12 de outubro. Agora não. Agora não. 12 de outubro ela faleceu em 2015. Ela faleceu em 2015, no dia 12. Enfim, data de aniversários. Então, é o seguinte. Este mês, quem adquirir as camisetas da linha Aerocast, aqui da linha Guga Dias, lá na Aerocast Story, este mês, vai receber junto um adesivo do Diário de Motocicleta. Eu ainda vou colocar um adesivo de BRs Perdidas que eu tenho aqui e também do meu Brasil. Eu acho que eu tenho adesivo suficiente para isso. Mas enfim, vai ganhar esses adesivos este mês. Beleza? E quando você me mandar o comprovante por e-mail, este e-mail aqui do Pix, tá? Este e-mail aqui do Pix. Você manda para mim o comprovante, aí eu te mando a cópia do livro digital. Tá que eu pariu. Beleza? Fechou? Então, valendo este mês, promoção das camisetas Aerocast. Hoje eu estou com a segunda pele da dona Gif, que hoje está um pouquinho mais frio. Mas essa aqui é a camiseta minha favorita, que é gasolina comum até o gargalo. Tem Bora Motocar, tem Boas Estradas Sempre, tem estampas topzeiras, malhas muito boas, que não fica bolinha, não fica cinza, não amarela. Muito boa qualidade. Obrigado, Maurílio. Obrigado aí pelo carinho, meu querido. Obrigada, Maurílio. Obrigado. 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 Obrigado.